Seu Cláudio Brincando com os cachorros Seu Cláudio gosta dos bichinhos E seu Cláudio, o que está achando aqui do lugar? Muito favorável, não? É meio difícil as coisas Tu viu o tanto que não andou para chegar aqui? Se a 2 é ser 1, para chegar em Aroeira E a casa que tu está achando? A casa deles aqui A casinha está fraca? Mais fraca do que vocês ou não? Mesmo jeito Mas quando nós entrar lá tu vai ver Para o fora ainda tem uma aparência mais ou menos Lá dentro que o negócio começa a complicar Está meio junto Está meio junto Está meio junto Deve estar cavando aí Deve estar com a picareta na mão aqui cavando Só vem de lá Eu pensei que era até uma pessoa de fora Está chegando no barro, né? No barro não No Pissarro, né? Aqui já chegou já Aqui já chegou Opa Muito bom Rapaz, a picareta brava Doe esse seu, Cláudio Eu vi ali Não aguentou não Aqueles cabozinhos que vem Ele é fraco, né? É bom Esse cara faz do mato mesmo, né? Que é rústico mesmo O que tu está achando, seu Cláudio? Está sem vento Olha, seu Cláudio Está descido aqui A beira do rio aqui já O rio já está aqui embaixo, seu Cláudio A voa nas pedras na canela É mesmo Está vendo? Está vendo? A pedra aqui é rocha Aqui eu acho que já deu Ou sai mais Aqui não tem um carro Aqui não tem um carro É o que eu estou vendo Aí eu vou ter pedra Eu vou calar a carradinha Deu para fora Deu para a caladinha É baldeana E as crianças, né? As crianças subiram lá para cima Para cada avó E entram lá E entram lá E entram para a calça Vai, seu Cláudio? Vai Vai dar uma casinha boa Se o meu lá fosse que é nesse aqui Vinha, era uma joia, né? O meu lá era um pendurão assim A sapata aqui Deu um metro e vinte Um sapato Maduro danado É, viu? Quanto é o que eu estou vendo nessa casa? Dez por seis, seu Cláudio Dez por seis? É, a sua é quanto lá? Dez por seis também Mas eu estou achando essa maior Estou achando essa aqui maior? Estou achando essa maior Para dez por seis também É que quando está assim É dar a impressão que é maior Vindo pegando pedra aí na mata Trazendo para cá Fazer Com licença a fundação Seu Cláudio falou assim Vou olhar Ver a casa de De seu Dé Para ver se Estou fazendo direitinho Conferir Vem conferir de perto, seu Cláudio Chegou o material Dá para fazer, seu Cláudio? Você chegou ou não? Dá Dá? Tem certeza? O que é, né? Não vai Calma um pouquinho, né? Ô, seu Cláudio Vem aqui para o senhor ver Vem cá, seu Cláudio Vem cá O senhor ver aqui a cozinha do seu Dé Para ver se a sua era melhor Ou pior que a do seu Dé E a cisterna, seu? Já viu? Já viu a cisterna? Será que segura a água? Não, não, não Não, não Não, não Olha aí, seu Cláudio Será que cabe um carro com uma pipa d'água? Dez mil litros? Cabe? Cabe mais? Cabe mais de um carro O que aconteceu com o café d'água? Derramou, será? Tu sentiu o cheiro? Foi de longe? Cheiro Ah, então quando cheira Tem um segredo aí Foi E os meninos, tomaram água aqui no filtro? Tomaram Foi mesmo? Tomaram água no filtro aí direto E tomaram mesmo, pessoal? Olha aqui Já tá por aqui Já tá por aqui a garrafa Um dia só Já tá por aqui Tá vendo? Tá tomando direto do filtro agora Eita Coisa boa, hein? Coisa boa, pessoal Essa é a ideia A gente fez uma casa pra ele também Foi esse aí? Foi Seu Cláudio Mas a gente fez uma casinha pra ele também O cimento que chegou, pessoal Olha só O saco que estourou ali, ó São 25 sacos Tá vendo? 25 sacos de cimento Já tinha esse daí, ó Que é o da cisterna, tá vendo? É pra finalizar a cisterna Aqui, ó Tá vendo? Esse daí, ó E esse daqui foi o que chegou Vou mostrar aqui Foi o que chegou junto com Aqui não deu pra mostrar direito Tá anoitecendo já, né? Chegou junto com aquele maçã Ali, ó Maçã e o tijolo Olha só São 25 sacos Graças a Deus Obrigado a todos que estão Colaborando Muito obrigado mesmo E essa carrada de maçã Aqui, ó 6 metros De maçã Aqui, ó Maçã é esse tipo de areia, pessoal Uma areia mais leguenta, né? Pra assentar tijolo Pra fazer em bolso Pra fazer reboco Aqui faz com maçã Aí temos ali Os 3 mil tijolos Ainda tá faltando Ainda dois metros de areia Que não deu pra ouvir, não Já tá pago já Dois metros de areia Pra finalizar a cisterna Porque a areia Meus cálculos Deu errado, viu? Não sei o que gastou mais areia Quando foi fazer as placas Também o piso embaixo Que gastou muito areia Ficou muito irregular Aí tá vindo mais dois metros de areia Pra finalizar Embossar E fazer a laginha A madeira da laga Tá aqui, já Eu vi aqui Tá bonitinha O Claudio dando uma conferida O que? O seu Claudio tá dizendo o que aí Ivonola? O meu negócio Desenho da casa Sim ele gostou a única diferença é só aqui no banheiro que vai ter esse becozinho aqui esse becozinho é igual ao seu José o seu José tem esse beco vai ter uma porta assim a outra porta ali isso o seu José foi assim olha só, deram com o cafezinho da tarde tá vendo? quem fez esse café dela? eu ah, pois seu Cláudio não sabe fazer café não seu Cláudio será que seu Cláudio sabe fazer café, Vinaldo? será que sabe? vamos ver, vamos pedir pra ele fazer qualquer dia qualquer dia quero pronto pronto peguei o seu Cláudio e me pulo peguei o seu Cláudio e me pulo, não foi? ele não esperava conhecer isso eu tô brincando eu acho que ele sabe todo mundo sabe, né? porque ele não sabe fazer café? café é fácil, né? vamos botar um negócio mais difícil pra ele fazer, né seu Cláudio? café é fácil demais que graças a Deus, seu Cláudio tá dando certo aqui tá bom comprando material a galera gostando e enfim e as coisas vão acontecendo aos poucos graças a Deus pra fazer algo pela família aqui que eles tanto merecem eles tanto precisam a ideia trouxe meu cafézinho aqui, ó o outro menino foi buscar café a pedra não vem? não deixa lá os calvinhos 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 passar um gato você é que o gato toma café? toma não, toma não toma não, mas pode derrubar 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 e o De, sabe fazer café bom? tá bom, o cafézinho é bom bom todo é? tá bom então vamos ver onde foi que ele fez o café vamos lá vamos tomando café e vamos andando pra cá vem cá pode vir tomando mesmo assim, ó olha a cozinha dele aqui seu Cláudio isso aqui é cozinha e o banheiro dele olha por cá olha pra cá seu Cláudio tá pior que a de lá? tá pior e aí a cozinha dele e o banheiro seu Cláudio que tá quase caindo tá escurada só pelo é a mão de Deus que tá segurando tá o banheiro de lá deu trabalho pra derrubar esse daqui não esse daqui só se você puxar sem querer ele cai mas logo logo se Deus quiser vai ter uma casinha nova ele lava a roupa aqui, ó já comeram, derrubar? já, já esse aqui também safado eu tenho que comprar remédio esse aqui com meu bachata agora você tá ali deve ser verme, né? é verme, vou comprar que detalhe seu Cláudio que é com quatro crianças se for só um adulto o cara ainda é assim se virando, né? criança aqui a criança daquela dali pessoal ela pode puxar uma madeira dessa aqui, ó criança você sabe como que é, né? e derrubar tudo, né? pode puxar uma madeira dessa aqui, ó tá vendo? e botar tudo pro chão viu, pessoal? então criança, né? mas faz tempo, né? tu lembra? tu lembra dessa época, não? quando tu nasceu que era feita tem uma casa antiga é mesmo, né? dá certinho mesmo essa forquilha aqui, ó dá mais segurança, viu? os meninos se pendurarem ali, viu? é pendurar ali, já sabe, né? ele tá feio antigo é é um tiro não sei, né? aí eu vou arreitar botar aqui ali vai ser lá passado, né? tá feio botar se não tem medo de sair tudo debaixo não pra ele não tá feiozinho eu não sei mesmo eu não sei curar se estralou o corpo dela se estralou pra carreira agora a gente entra cuidar bem nós temos um filho aí tem um banho tem um banho tem um banho tem um banho esse é o banho dele se tomar banho também, seu Cláudio a gente coloca a coisinha a gente tem um portão de cacarruz, né? vai pra fora, né? o banho dele se tomar banho é aqui, ó porque, pessoal? a gente tá caindo aqui, ó ó aqui, ó essa linha essa linha tá numa beiradinha aqui, ó tá vendo? se ela escapar aqui, seu Cláudio é quem tá segurando todinha ela porque essa daqui não vem até o final é essa e nem os caibos estão até o final aqui, ó nem os caibos então, quem tá segurando todo o peso é essa aqui, ó e ela tá na beiradinha percebe-se que os caibos não estão até no final isso empurrava essa daí tá segurando um pouquinho porque a grande tá em cima dela a grande não vai até a parede lá, não, pessoal tá vendo? ela acaba aqui, ó então a grande tá fazendo força nela aqui, ó então se ela cair já era desce tudo porque que as galinhas gostam da beirinha do fogo lá também tinha uma na beira do fogo, né? eu botei usar o filminho ali na sala ali, botei ela e você correu pra dentro lá em casa eu derrubei a cozinha de Taipo e ela continuou lá no meio canto ficou lá direto passou o moço não quer dizer nem quer morrer aí depois ela viu que não tinha jeito e saiu depois foi a galinha cozinha ali e aí ela viu a temperatura do fogo e aí com o bico aberto e continuou ali e ele tirou não, então não tem saiu eu vou lá bater eu vou sair eu tô sofrido na casa tá sofrido, seu cobre? tu tá achando assim ela diferente da tua do mesmo jeito? mais pior? melhor? tá pior que a minha tá? é pior, seu cobre? tá pior que a minha é pior, seu cobre? eu tô achando eu vou ver da família aqui, né? a russa, tá? tá bom não tu viu a mesa, seu cobre? tu viu a mesa? eu vou apoio, pessoal olha só a gente vendo essa situação aqui desses móveis tá vendo? tudo precário é assim, ó olha só o sofá mostra o sofá o estado do sofá dele aqui, ó olha só quem é que não se preocupa? quem é que não sensibiliza com isso? até seu Claudio tá sensibilizado com isso, tá? tá, não tá, seu Claudio? todo mundo se sensibiliza por isso, seu Claudio sabe o que a gente fez? a gente lançou uma rifa digital pra gente comprar alguns móveis pra ele no final do projeto né? no final da casa a gente lançamos uma ação digital, pessoal vou estar deixando o link aqui na descrição pra vocês poderem participar custa apenas 70 centavos e você concorre a 3 mil reais no primeiro prêmio e a mil reais no segundo prêmio e o dinheiro, pessoal será usado pra comprar alguns móveis aqui no final do projeto porque não adianta eles, quer dizer adianta sim eles têm uma casa tudo bem, é muita coisa mas uma casa sem móveis, seu Claudio vai ficar sofrendo do mesmo jeito, não vai? então, pessoal pra você ter é, fica ó, seu Claudio vem cá a mesa deles é, ó essa daqui que tu viu eles não têm ó só a cama, pessoal olha a cama é amarrada ó como que é a cama ó, só eles não têm eles dormem tudo aqui ó, no chão aqui, ó tá vendo? tá vendo? eles dormem por aqui no chão olha só dormem um monte aqui ó, que são 4 crianças pessoal e o mau casal tá vendo? a outra mesinha deles aqui na cozinha ó como que é ó não tem fogão a gás isso aqui não funciona esse fogão aqui ó não funciona eles não têm só o fogão não tem nem o bujão tem só o fogão aí esse guarda comida bem velhinho também ó então seu Claudio a gente vem nessa situação pré-cara situação de extrema né? extrema extrema mesmo a gente lançamos uma rifa digital pessoal aí eu vou tá deixando aqui na descrição o link da rifa pra você participar é apenas 70 centavos você ajuda essa família ter alguns móveis faça isso que Deus faz por você Deus paga né? Deus paga a gente trouxe dois galões d'água seu Claudio e esse filtrozinho porque ele estava bebendo água assim ó daquele barreiro isso dá uma diarreia nas crianças né? é do barreiro cheio de festa de animais né? festa de cavalo de vaca as crianças ficam todas com dor de barriga com verbo na barriga aí pessoal a situação olha o guarda-roupa deles é isso aqui nossa não tinha visto isso aí não olha só pessoal olha balança um pouquinho olha olha o perigo pessoal tá solta pessoal essa aí até que tá firme um pouquinho mas tá muito perigoso aqui o senhor o senhor pede pro povo ajudar ajuda essa família que eles merecem né? me escutando tá me vendo falando ajuda essa família que eles merecem é realmente isso mesmo porque que as vezes as pessoas falam assim não não é aquilo que mostrou no vídeo não o senhor tá conferindo de perto é isso mesmo que mostrou no vídeo ó a mesa assim ó tudo que eu mostrei no vídeo é real né? é olha tudo que eu mostrei no vídeo é real tá vendo pessoal? não tem nada de de manipulação de mentira não tudo é verdade tudo verdade pessoal tudo real aí a gente preocupado com a situação deles aqui a gente lançamos pessoal essa ação online viu? é uma rifa online custa 70 centavos e você vai concorrer 3 mil reais o senhor vai ajudar essa família a ter alguns móveis que é o mais interessante né? é isso aí o mais interessante é você ajudando essas crianças posso dizer porque essas crianças são 3 não vai perder não né? Deus te dá a recompensa né? são 4 crianças pessoal então a gente pensa nas crianças então se você puder comprar alguma cota né? custa apenas 70 centavos vá no link na descrição aí e nos ajuda aí comprando as cotas aqui que no final no final do projeto ali quando a casinha estiver pronta a gente vamos ver quantas cotas a gente vendeu e vamos ver quantos móveis dá pra comprar enquanto mais cotas você comprar mais móveis a gente vamos conseguir comprar pra eles aqui gostou da ideia não gostou da ideia porque assim a gente vamos vamos estar construindo a casa aqui com o material que chegou aí com o povo ajudando no Pix muito obrigado a todos que estão ajudando aí vai ter a casa aí não vai ter móvel aí eu pensei nisso eu falei vamos fazer uma vaquinha uma rifa vaquinha não pessoal é rifa uma rifa online aí enquanto a gente estamos construindo a casa aqui a rifa está rolando lá no site é só as pessoas entrar aqui no link aqui embaixo aqui na descrição do vídeo no link e você vai lá vai lá no site e faz e faz sua compra lá você pode comprar 10 cotas 5 cotas não sei cada cota custa 70 centavos enquanto mais cota você comprar mais móveis no final do projeto a gente vamos conseguir comprar imagina se a gente conseguir comprar aqui uma cama duas camas um fogão uma mesa seria bom demais então pessoal quanto mais você comprar as cotas mais móveis a gente vamos conseguir comprar para a família que maravilha ainda é seu Clóio está conferindo aí e tu gostou da ideia seu Clóio gostei foi boa ainda é a ideia enquanto a gente estamos aqui fazendo a casa deles a gente estamos com uma rifa em andamento uma rifa em andamento para adquirir recursos para comprar os móveis no final na entrega da casa quando a gente for entregar a casa a gente vamos ver quantas cotas a gente vendeu aí a gente vamos ver quantas cotas e vai dar para comprar quantos móveis 3 móveis 4 móveis a gente espera que dê para comprar tudo né se Deus quiser vai dar para comprar todos os móveis né é se Deus quiser vamos ver né se desse seria uma benção pessoal se Deus quiser Deus ajuda e dá tudo certo se Deus quiser como deu certo lá em seu Cláudio lá em seu Cláudio falta pouquinha coisa pode dizer que deu certo lá em seu Cláudio né porque a casa mesmo está construída tá faltando alguns detalhes que isso é de menos o grossão foi construído né esses detalhes a gente vai acertando aos poucos o que mais é preocupante é o grossão e o grossão foi feito né o resto é besteira né o resto é besteira o resto é besteira o resto a gente vai acertando ao passar do tempo né uma hora você comprou uma torneira põe ali outra hora compra um um joelho põe ali e daqui a pouco tá tudo bonitinho daqui a pouco tá tudo certo né é e der teve uns comentários mas rapaz der falou que ia ajudar e não tá ajudando der tá pessoal direto aqui direto é porque é assim ele ele ajuda aqui ele faz a comida ele põe comida pros animais então ele ajuda um pouquinho aqui corre fazer comida lá dentro aí outra hora corre buscar comida pros animais mas ele ajuda aqui pessoal direto a gente quando apontou lá naquela estrada lá a gente já viu aqui não foi eu até pensei que era outra pessoa então ele tá ajudando aqui pessoal tá ajudando aqui muito bem mesmo viu muito mesmo aliás que já tá quase a fundação aqui tá quase terminada viu tá quase na hora de colocar as pedras e começar a quebra quebra então de manhãzinha tu vai pegar aqui já nessa parede aqui de manhãzinha vai tomar um cafezinho reforçado ou só um cafezinho preto tá vendo é igual o seu Claudio seu Claudio também de manhãzinha toma um cafezinho preto e parte pro mato fazer caivão o seu Claudio também faz caivão tem caivão tem caivão tem caivão tem caivão também faz caivão também tu acha que a pessoa que faz caivão pessoal corta a lenha tira cadeiro tira palma faz cerca tu acha que essa pessoa não tem coragem tem coragem demais porque são os piores serviços de fazer é pior tá lá pra tirar eu vou tirar um dia pra retirar vamos lá vamos ver eu vou tirar o caivão porque a madeira é boa agora pra tirar o caivão eu vou mesmo aí sábado eu tô contato de sarra põe tudo aí viz pra navir vai tirar o caivão vai sacar vai amarrar a boca vai carregar os animais e o barreirinho ei aquela chuva de ontem se virou se virou em quem foi muito muita boniteza como dizia meu avô tá bonito pra chover foi muita boniteza aqui não tirou pra lá não foi tirou pra lá pessoal foi da outra vez choveu não da hora não foi seu colega olha só pessoal aí ontem mesmo vocês viram no vídeo aí que tava chovendo naquela parte ali tirou por ali meio mundo de chuva muita chuva lá em queimadas foi tanta da chuva que encheu lá em queimada na região de queimada numa parte lá né aonde tem buraco assim ó que nós chamamos de barreiro barreira surda encheu tudo e pra cá tá assim ó seu Claudio tá ali impressionado com a casa de seu ideia vocês gostaram da ideia né todo mundo tá achando espetacular essa ideia porque eu tinha pensado em fazer uma rifa mas não nesse modelo de enquanto a casa tá rolando a construção da casa tá rolando a gente paralelamente fazer outra rifa outra campanha outra rifa não fazer uma rifa né uma campanha pra conseguir recurso pra comprar móveis então eu tô achando pessoal que tá dando muito certo viu muito obrigado a todos vocês que estão participando cuida corre lá e participa olha a água aqui ó coisa é o bodinho aqui tá tudo amarrado tudo alinhado pessoal vou deslinhar os bodinho aqui ó e tô tudo engaiado aqui nos negócios olha os bichinhos os meninos não tão em casa a pia boda é danada chega aí que tá soltando eles que eles se enrosca nos negócios tá vendo chega pra cá pronto olha o outro pequeno aqui ó ó os meninos tão bem amarra olha enroscada pronto fica pra cá ok aí ó quer beber água dá água pra eles eles querem água pessoal lá tem que soltar eles pra beber água ó vou parar aqui pronto soltei eles aqui ó eles não querem água não achei que eles queriam tá tudo enroscado aqui no mato aqui só vou ter todos com meus matinhos aí ó achei que ele ia beber água mas não bebeu ele não o bezerro dele tá ali ó então pessoal eles não tem moto não tem carro acho que até um vídeo eu falei que eles tinham moto mas não tem pessoal uma moto uma vez aí que eu vi foi emprestado era uma moto emprestada pra você ver o que eles têm aqui esse bezerrinho aqui ó esse deus bodinho aqui e aquelas duas burras cadê ela tem um aqui ó a burra ali ó tem uma burra aqui ó a outra tá solta por aí eu vou tá amarrada aqui eu vou cruzar ela aqui só tá engaida na pedra aqui eu vou desenganar ela aqui pra lá alcançar um espaço maior vai 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 lá vai lá isso aí aqui é um lugar que não tem quase sombra tem quase comida pra gado não tem quase comida pra animais não tem quase nada e a gente vamos lá muito obrigado a todos vocês que deus abençoe que deus pague deus ilumine a todos que estão nos assistindo a todos que estão compartilhando deixando like que estão curtindo nosso trabalho que estão gostando da família aqui deus vai te dar a recompensa compartilhe nosso vídeo aí em rede social no seu instagram no seu status do instagram reposte nosso vídeo no facebook coloque no status do zap convido você né convido você a colocar nosso vídeo aí no status do zap o link do nosso vídeo viu no status do seu zap não vai te custar nada imagina se todo mundo colocasse o link do nosso vídeo aqui no status do zap de vocês será que vamos colocar com certeza daria uma força grande pessoal então faça isso e não vai te custar nada e pra eles aqui pode custar muita coisa pode significar muita coisa pode significar uma doação de 100 reais uma doação de 50 reais uma doação de 200 reais porque quando você compartilha você alcança novas pessoas que pode estar fazendo doação muito obrigado que Deus abençoe a cada um de vocês e aí e aí Amém.